Oi pessoal, nós vamos passar para vocês agora um pouquinho mais do nosso kit no quilo. Ele tem a opção com 5 quilos e com 10 quilos. É o kit de marcas mistas dia a dia de verão. A grade dele é do P ao 10, podendo conter tamanhos maiores. Vai conjuntos, vestidos e avulsas. Lembrando que o kit no quilo, ele pode faltar alguma marca e pode não ir alguma numeração. Ele é um kit que está com valor promocional. Ele está com frete grátis também. É um kit excelente para você vender agora no dia das crianças. Estamos passando as peças avulsas agora. Entre em contato com uma de nossas vendedoras e feche já um para você.